Olá, neste vídeo vou falar um pouquinho sobre o projeto Disseminação da Resistência e o Uso de Antimicrobianos em UTIs de Adultos de Hospitais de Referência no Estado de Minas Gerais. Este é um projeto que foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia. Ele teve como principal objetivo determinar a prevalência pontual de infecções hospitalares, as EIRAS, em UTIs de Adultos de Hospitais Representativos do Estado de Minas Gerais. O trabalho contou com várias etapas, como a seleção dos hospitais que poderiam participar da pesquisa, análise documental e autorizações, viagem para a coleta dos dados, dados, criação de um banco de dados, análises de todos os dados coletados e a comunicação científica dos resultados da pesquisa. Entre os principais resultados, observamos muitos casos de infecção hospitalar, sendo as mais frequentes pneumonia e infecções no sangue. Outra observação importante é que foram encontradas muitas bactérias multiresistentes. Grande parte dos pacientes estavam utilizando antibióticos sem diagnóstico da infecção microbiológica, ou seja, os pacientes estavam em tratamento empírico. Em relação aos custos, observamos que 79,4% dos pacientes tinham pelo menos uma infecção adquirida na UTI, 62% dos pacientes receberam pelo menos um antimicrobiano, e uma infecção hospitalar na UTI A tem custo direto 8 vezes maior do que quem não tem infecção. Assim, em nosso estudo, observamos dados alarmantes sobre prevalência de infecções hospitalares e o uso de antibióticos, a alta frequência de uso empírico de antibióticos e muitas bactérias multiresistentes. As infecções hospitalares contribuem para uma estadia mais longa no hospital. E, finalmente, o diagnóstico microbiológico da infecção não foi uma realidade em nosso estado. Muito obrigada!